O que é a gente ter de fazer? Nenhum dos dois. É... Paixão. É o fazer. É o pensar e acreditar e fazer. Na verdade, nenhum dos dois acrescentou na sustentabilidade. Muito contrário. Gerou mais despesas. Gera mais despesas E gera mais trabalho, mas eu acho que é essa coisa da gente fazer, a gente pensar, a gente está sempre criando e querendo que as coisas aconteçam. A questão de ter um patrocinador só também é um fantasma, uma coisa que invade os sonhos todos os dias. Nós trabalhamos, então, para 2009, nós trabalhamos com essa meta de criar a Rede Amigos da Quasa, de tentar sair de um patrocinador e ter o amigo fiel, a fidelidade de um amigo, né? Ele está doando, ele está entrando como pessoa física através da Lenguane. Mas também, nós temos 13 amigos. Diz que a lei agora vai ser alterada e vai aumentar o percentual de contribuição física para ler com a Lenguane, que isso pode ajudar vocês nessa situação? Eu acho que as pessoas ainda, como a gente comenta, ainda tem medo, né? As pessoas só negam impostos, não adianta. Empresa, a gente pode contar nos dedos quantas empresas privadas patrocinam através da lei. E quantas empresas mistas estatais, que grandes empresas como a Petrobras hoje abarca quase que todos os patrocínios. E a gente, o investimento que eu fiz esse ano de contratar uma pessoa para ver se a gente consegue alcançar outros patrocínios para que a gente não fique na mão de um só. Porque se a gente perder, a gente desaparece. Não nos mantém no formato que é hoje. E não recebemos grandes salários. Não é isso. Os mais antigos, a partir de três anos, recebem mil e oitocentos e cinquenta. Os iniciantes, mil e seiscentos e cinquenta. Aí tem financeiro, entre mil e duzentos, produção. Então assim, não tem, sabe? Aí recebe cachê na apresentação. Esses cachê não entram na folha de pagamento. No final das contas, esse cachê está subvencionando essas outras atividades que estão dando mais custo. É isso? É. Ou seja, a galera tem que dançar para poder realizar esses projetos de formação, etc, etc. Isso. Indiretamente eles estão contribuindo para saber essas outras ações que a gente realiza. Mas entramos agora no projeto do Ponto de Cultura para tentar subsidiar a Quasa Jovem, que é esse projeto de formação, ampliando com mais uma turma. Nós temos uma turma, a gente quer entrar com outra turma. E assim, buscando formas de atender a cada uma das ações, separadamente, com verbas separadas. Nós vamos encerrar então. A gente volta às duas horas. Quero agradecer mais as graças, o Luiz, a Vera, o Eduardo e a vocês. Quem ainda não está escrito por trabalho, recomendo dar uma última olhada nesses que a gente já repassou hoje. E continuamos com a colaboração de todos. Obrigado. 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 Obrigado.